O game não joga muito tempo. É verdade. Vamos lá. O que é que eu nem vi? Survivors? Quero jogar survival, quero jogar uma coisa mais light. Light. Que manda, raios? Ahn, desenho um. Ahn, Domination. Pode ser. Pode ser Domination pra... Saideira mais light, negócio mais fácil. Domination. O outro foi o maior Dranalina, cara. Porra. O pessoal tá ficando velho, velho. É, tá velho. Domination. Correndo um Quake, cara. Não consigo mais não, cara. Bizarro. O Affle passa mal também. A gente acelera muito no Quake. A gente não aguenta mais, hein? É, o Quake 2 tá meio difícil de acompanhar mesmo. Você fica... Extrema... Eu fiquei exausto assim mesmo. Parece que eu joguei bola assim. Três jogos seguidos de bola assim, cara. É bizarro. A gente acelera muito no Quake. Mas não é, porque a gente também tá acostumado com o ritmo do Quake, né? O Quake é quatro vezes mais rápido, né? É. Não, não, eu acho que é costume não, Arca. A gente... A gente não ia entrar no ritmo do negócio. A gente entrou no ritmo. Jogou na boa. Só que a gente... A velocidade de pensar e tudo é muito rápido, cara. Então... Vou te falar que... O Champions parece mais com o... O Pod, né? É, mas bem mais lento. É bem mais lento. Tem três do lado. Contigo, Rai. Vamos lá. Aquele lado lá. Aquele lado lá que é o lado da vitória. Ah, cacete. Caralho. Caralho. Que coisa é essa? Secure o Alpha. Onde, bot? Só com o tiro, tiro. O que? Caralho. Caralho, velho. Não vou de matar ninguém. Passei, rapaz. Não, pode ir, pode ir. Lose o Alpha. Ah, mentira. Vamos ver! Nos capturamos o Inigo Plagão! O Inigo tem o nosso Plagão! Ele está comendo isso. Ah não... Porra bot... Porra bot... O inimigo tem a nossa flecha! Gにな... Eu digo eu... O inimigo capturou nossa flecha! Ai, ai, não. Boa, sozinho pegou essa ai. Maldito. Ai, ainda me matou. Ai, meu Deus. Beleza. Nós tiramos o plug. Nosos UAV estão na linha. Ai, não. Caraca. Bote mesmo perto das plantas. Ai, bote. Beleza mesmo. Foca galera. ABD, ABD, ABD. Coração. Nossa, pegando B galera. Eu perdi o C. Caraca. 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 Ah, não. Enemie airstrike approaching! Enemie airstrike approaching! Losing blovo! Boa, Benetton! Granada e 10! Securing Alpha! Losing blovo! Losing blovo! O inimigo atrapalou! Explodiu-me quase! Que delícia! Que nervoso! O inimigo atrapalou-me quase! O inimigo atrapalou-me quase! Estão muito rápido! Losing blovo! Provavelmente eles entram atirando-as. Nós estamos sendo dominados! Pegue essas posições! O inimigo atrapalou-me quase! O inimigo atrapalou-me quase! O que é isso? Nossa senhora! U.A.V. recon, estou à direção! Muito bom! O inimigo é atrapalou-me! O inimigo é atrapalou-me! O inimigo atrapalou-me quase! O inimigo atrapalou-me quase! Ah, ah! É para a esquerda! Para a esquerda Beira, estou fazendo para a esquerda Beira Não Beira, estou fugindo para a gente Estava no ar Estava no ar Não, não, não Ele é granada não Ah Eu matei a amiga Caralho Irmão do céu Irmão do céu Maravilha, caralho A roupa parecia mesmo Rai, Nicole Fiquei de leste Estou contigo Rai 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 A gente não consegue pegar o spawn ali A gente pega e já tem nebo pra caralho A gente pega e já tem nebo pra caralho Estão ganhando, estou muito bem Rai 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 ATTRA Rai 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 Tem que ir, meu Deus. Ah, que bom! Ah, chupa, meu Deus. O que é isso? Nós temos o inimigo. Nós capturamos o inimigo. O que é isso? Fim de Airstrike, está no caminho. O inimigo tem a Airstrike. A UAB está tudo bem. Eu não quero ajudar. A Airstrike está tudo bem. O inimigo capturou a Airstrike. Caraca, o que é isso? Que louco. Que desmacho, cara. Securando totalmente. Vai para trás, gente. Estão seguros. A UAB está tudo bem. Ah, que é isso? Não matou, caralho. O cara, o que é a Strike? Não matou. Não sei. Não é possível, cara. Vai pegar de dentro, né? O inimigo tem o nosso flag. O inimigo tem o nosso flag. O inimigo tem o nosso flag. O inimigo tem o que está atingindo. A Airstrike está atingindo. A Airstrike está atingindo. A A A A. A A A. Não me engança. O que é isso? Nossa, nossa Oh meu Deus, cara Caralho, baratão de luz! Ah, pegando as dentro do prédio. Ele deu tudo. Tudo pra dentro. Enfim, UAV está no aeroporto. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Helicóptero de apoio. Be seguro! Enfim, UAV está no aeroporto. Você está acertando! Nós temos o inimigo com a flaga! Não! Enfim o aeroporto no caminho! Não tem bomba aí, não! Não tem bomba aí, não! Na facada aqui! Não tem bomba! O inimigo tem a flaga! Atirei, mas não vou ver. É um... É um... O inimigo está acertando! Enemigo UAV está no aeroporto! Ups! É um... Alegria! Ficou! Ficou! Um... A gente está no caminho! A gente está perdendo! A gente está perdendo! A gente está perdendo! Ah não! Não! Ah não! O que aconteceu? O que aconteceu? Foi eu! Ah, esquece de ir embora! O que aconteceu? Caralho! Mandei nascer! Esquece o helicóptero, soltei RPG! O que aconteceu? A gente está perdendo! A gente está perdendo! O que aconteceu? A gente está perdendo! A gente está perdendo! Vídeo comorado! Losing me! 2 AD recon, standing by We lost Blago Fendi A-Strike on the way Oh no Losing me! Time is running out! I'm going to kill him! Oh no Thank God That's right guys I'm going to kill him I'm going to kill him I'm going to kill him The enemy Blame Blame Good Very good We hit him I'm going to kill him You want him? We're going to kill him We're going to kill him We're out of 60 We're trying to kill him We're going to kill him É um jogo de um round aí, não é? Peraí do nisso Um round? Dex Ou team def match Sei lá Team def match, pode ser Voltar para o verso Pode ser um team def match